Música Você que procura por mais interação nos seus registros no videosolution.com.br A lente Canon EFS 17-55mm f2.8IS, o SM, é uma ótima opção. De abertura grande, a 17-55mm é projetada especialmente para câmeras digitais SLR tipo EFS. Ela oferece uma faixa de zoom super grande angular até telefoto curto, com estabilização de imagem integrada. Você que procura por mais interação nos seus registros no videosolution.com.br, a lente Canon EFS 17-55mm f2.8IS, o SM, é uma ótima opção. De abertura grande, a 17-55mm é projetada especialmente para câmeras digitais SLR tipo EFS. Ela oferece uma faixa de zoom super grande angular até telefoto curto, com estabilização de imagem integrada. O que garante imagens claras e nítidas, mesmo em condições de luminosidade fraca. Elimine os fantasmas e reflexos das suas cenas. Com elementos duas esféricas e um elemento de vidro super-UD, além de revestimento super-espectra, você ganha alta qualidade nas suas imagens em todas as distâncias focais. As vantagens não param por aí. A 17-55mm utiliza ótica projetada para tirar total proveito do pequeno círculo de imagem e foca o traseiro curto em lentes EFS. Com o tipo de anel, o SM, ela oferece ainda focagem automática de precisão, ultra-silenciosa, super-rápida, com rastreamento previsível. A focagem interna e novos algoritmos AF são manuais em tempo integral. O diafragma de abertura circular produz ainda características fora de foco brilhantes. Quer dar mais realidade às suas cenas? Visite nosso site e confira videosolution.com.br